Música Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. Hoje vamos tratar da saúde. Para contribuir com o debate de hoje, contamos com a presença da vereadora Deile Silva e do vereador Jorge Trindade. Vereadores, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite e estarem aqui no plenário Coronel Valença para a gente fazer esse debate sobre um tema tão importante, ainda mais nesse período de pandemia. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta para os dois vereadores e vamos iniciar pela vereadora Deile. Vereadores, como vocês avaliam a saúde de Santa Maria nesse momento, que é um momento atípico que a gente vive com uma pandemia mundial? Por favor, vereadora Deile. Bom dia, Matheus. Bom dia, vereador Jorjão. Bom dia ao público que nos assiste. Como você colocou, é um momento bastante atípico e toda a saúde está voltada para a pandemia. Mas nós não podemos nos esquecer que, junto com a pandemia, todas as demais doenças continuam acontecendo. E os profissionais da saúde estão bastante preocupados com essa situação, porque os postos de saúde se esvaziaram, os consultórios se esvaziaram, porque existe um pânico bastante generalizado da população que não estão procurando os postos de saúde e nem os seus médicos. E isso vai gerar uma consequência muito grave, porque as doenças vão se acentuando, se deixa de fazer muitos diagnósticos, diagnósticos de câncer, as doenças cardíacas também se acentuam, diabetes. Então, a situação de saúde não pode ser apenas vista agora só no ângulo da COVID-19. Nós temos que saber que a saúde, ela continua como um todo, e nós devemos prestar muita atenção nessa situação. Vereador Jorjão. Olha, Matheus, bom dia a você, a nossa colega médica da área, grande combatente aqui, uma irmã dele, vereadora dele. Estamos juntos já há alguns mandatos, que tem nos ajudado, inclusive, em muitos projetos, temos feito projetos juntos. Acho que a leitura que ela faz, ela é a correta. Qual é a nossa preocupação maior hoje? Hoje, como vereadores, fiscalizadores, fazendo lei, mas está, com certeza, numa vanguarda tão grande esse poder legislativo, que é a maior representatividade do povo de Santa Maria, da comuna, dizer que a Câmara tem dado, demonstrado, nesta época de pandemia, um ato muito amoroso, e a população tem que ficar sabendo. Abriu mão de quase 6 milhões, pela primeira vez na história das emendas impositivas, quase 250 mil de cada vereador, para que o prefeito municipal usasse na questão pandêmica, da pandemia, desde equipos, materiais, hospitalares, questões que fossem necessárias de respiradores. Esse vereador, juntamente com a vereadora dele, vereador Danel e o então César Guém, destinaram, desses 250 mil, mais de a metade para a saúde, e foi comprado e entregue numa tacada, só quatro ambulâncias. Eu me considero que eu sou um felizardo, até porque consegui uma, com o meu deputado federal, que não se elegeu, hoje é secretário de esporte, João Derli, que é uma UTI da UPA, mas agora mais uma ambulância, juntamente com os vereadores citados. Acredito que, nessas épocas, nós temos que ter amor no coração, ser solidários. A questão do isolamento social, pregar, há exemplos que nós fizemos nesse poder legislativo, nós temos exemplos nesse poder legislativo, quando necessário, ficamos trabalhando offline, agora presencial, com todo o regramento que a lei é necessário e precisa ser feito. nós acreditamos, sim, firmemente, que vamos sair dessa para uma melhor. Nós queremos, sim, sim, não só do que tudo a Câmara tem feito, cada gabinete tem feito, em torno da nossa cidade querida, Santa Maria, que nós pregamos ainda mais forte as precauções para combater essa pandemia, doutora dele. O senhor já citou das prováveis doenças que virão, mas eu acho que isso é pontual no momento. Queria pegar esse gancho, o vereador cita, a questão dos investimentos na saúde pública. Eu me recordo, acho que no ano passado, nós fomos fazer uma reportagem na UPA, a Comissão de Saúde, acho que a qual a senhora presidia, se não estou enganado, ano passado. E eu me lembro, quando a gente entrevistou a senhora para fazer aquela reportagem, a senhora manifestou, e manifestou outras vezes, também em reuniões, que a senhora acha que, pensa que a saúde de Santa Maria deveria ser municipalizada. Queria que a senhora explicasse o porquê, por que a municipalização poderia trazer melhorias para a saúde do município. Matheus, porque, assim, primeiro nós teríamos que ter uma saúde plena, porque os recursos viriam diretamente para Santa Maria. Os recursos não viriam para o Estado, e o Estado não teríamos este meio campo, viria diretamente para Santa Maria. e, desta forma, poderiam ser esses recursos melhores empregados, e nós saberíamos que o recurso estaria aqui, e não dependendo dos repasses. Isso dificulta muito essa questão de repasse. Quando vai repassar, não repassa, tem atrasos homéricos nessa questão de repasse. Então, com essa questão de municipalização, na minha leitura, seria muito interessante para Santa Maria. Fora disso, também discutimos muito sobre modelo de saúde, que o nosso modelo de saúde está muito ultrapassado. Eu trabalhei na rede pública há 30 anos, conheço esse sistema há 30 anos, e, realmente, assim, ele é um sistema que já não tem mais o que dar para a população de Santa Maria. Eu queria retomar esses temas antes, eu queria passar para o vereador Jorjão. Vereador Jorjão, sobre a questão da municipalização, o senhor também concorda com a vereadora dele, que seria a melhor opção municipalizar a saúde em Santa Maria? Eu até acho importante você pensar para o futuro, para o futuro. Eu acho que... Não é que eu discorde do pensamento da vereadora. Eu acho que ela tem uma prática muito grande na função dela como médica em si, mas a minha leitura, eu digo, no momento, não concordo. O que nós temos que, de fato, é fortalecer ainda mais o nosso SUS, que os governos federais e estaduais tomem vergonha e apliquem esse dinheiro, inclusive, inclusive dinheiro que a Lava Jato, a operação aí do Paraná, mandou ao Ministério da Saúde, vereadora dele, em torno de não sei quantos milhões e chegando até meio bilhão. e o Ministério sequer, sequer respondeu à Operação Lava Jato. Com todo esse dinheiro, tenho certeza, penso, e a senhora como uma médica, talvez os números de óbvios seriam bem menos. Mas quem dá sustentabilidade a esses governos, a gente sabe quem são. Eu acho que nós temos que fortalecer, sim, o SUS, em primeiro lugar. O SUS, lá está sendo botado no Congresso, que, infelizmente, o governo tem a maioria da bancada lá e vai vir no Senado, melhor, e aí vai vir para o Congresso, o marco regulatório da água. Países da Europa, pasmo, e eu vou trazer para apresentar aqui nessa TV Câmara, Deus queira, talvez na próxima sessão, ou me detendo nesse assunto que eu já puxei, o marco regulatório da água, onde a água vai ser uma mercadoria, uma moeda de troca. E sabemos que, inclusive, países da Europa, países de primeiro mundo, vários, vários, onde privatizaram esse modelo de saneamento de água, as economias foram a breque. Então, os governos gastando muito mais do que a privatização de gastropassagem, tentando recuperar a questão primordial da água, que é vida e a saúde. Você sabe que, a cada real investido em saneamento, você deixa de gastar quatro ou cinco em saúde, quatro ou cinco reais em saúde. governos extremamente ditatoriais que não pensam na questão de saneamento, querem ser ver livre, como se fosse um ônus, um ônus, investimento de saneamento, saneamento básico. Isso dá retorno, sim, a média e a curto prazo. Esse é o exemplo que eu penso. A minha visão é fortalecer o SUS, fortalecer o SUS, permanecer estatais das empresas de energia e de saneamento. Vereadora Deile, a senhora falava que a senhora trabalhou 30 anos no sistema público de saúde, já está aposentada, hoje atua somente na iniciativa privada, na saúde privada, e a senhora disse que, pela sua experiência, esse sistema de saúde público chegou no limite, está exaurido. O que poderia ser feito, que exemplo a senhora daria para contextualizar isso para o nosso telespectador? O que é esse limite? O que poderia ser feito para transpor esse limite e a gente, de certa forma, modernizar e oxigenar esse sistema público? No ano passado, enquanto Comissão de Saúde, nós estivemos em Santa Rosa, onde nós observamos o sistema de saúde de fundação. Foi o único sistema que nós fomos verificar. Acredito que, tenho certeza, que tem outros sistemas para que o executivo possa estudar, mas é um modelo que já existe há 20 anos, funciona muito bem, desde a remuneração dos funcionais, porque, vamos falar, publicamente, honestamente, aqui existe uma questão muito complicada em relação à remuneração. O município já contou com mais de 150 médicos, hoje nós não temos 50 médicos, então, se gasta muito mais nessas contratações emergenciais de médicos, então, o sistema está falido. Os médicos se formam na universidade, eles trabalham meio ano ou um ano, passam nas residências médicas, vão fazer as suas residências e, novamente, deixam o sistema de saúde, então, é um círculo vicioso. Então, nós vivenciamos isso todos os anos. Fora isso, o governo abre concursos, poucos médicos fazem, os que fazem e os que não assumem, quer dizer, então, este sistema, modelo de saúde não serve mais. Então, nós temos que estudar um novo modelo de saúde. fundação, talvez, talvez fundação, porque eu quero dizer que este não está mais adequado para Santa Maria, não funciona mais. Em decorrência disso, a população não vai conseguir ficar assistida. A senhora acredita que, por exemplo, com o sistema fundacional, que eu acho que é um exemplo de Santa Rosa, se eu não estou enganado, que até a comissão visitou o ano passado, e também a questão da municipalização, a senhora acredita que essa questão, por exemplo, de ter melhores salários para médicos e profissionais da saúde poderia ser resolvido com essas duas medidas? Acredito que poderia ser resolvido, porque no momento assim que o profissional se sente valorizado, ele consegue criar vínculo com aquele local, ele vai ficar ali, ele vai começar a conhecer a comunidade, e a partir daí tudo funciona melhor. eu tive a experiência de trabalhar 14 anos aqui na comunidade do Poço do Itararé, e daí você acaba conhecendo toda a família, sabe toda a problemática, e isso auxilia muito no trabalho do médico, do enfermeiro, do Poço, de todos os profissionais. Então, assim, no momento que houver uma valorização, tenho certeza que todas as coisas se organizam. e mesmo que o sistema de fundação não é só salário também, então, vamos ver, é muito além disso, mas a gente fala em salário, por quê? Porque o médico não faz concurso por causa do salário. Então, não adianta a gente ficar escondendo o sol com a peneira, seria assim. Vereador Jorjão, o senhor tem, como os demais vereadores também, tem uma atuação comunitária, forte. Como o senhor avalia, por exemplo, a saúde nos bairros, nas unidades básicas de saúde nos postos, existe uma diferença? De repente, ela está mais precária nos bairros do que no centro da cidade? Qual a avaliação que o senhor faz? A sua pergunta, Matheus, ela está em sintonia com a colocação da vereadora dele que diz na questão da municipalização da saúde. É por esse viés que você quer que eu responda, eu vou lhe responder. E vou voltar um pouquinho atrás. A questão da Santa Rosa, não dá para esconder o sol com a peneira, pasme os senhores. Santa Rosa, eu sou um professor de geografia, a densidade populacional não chega a metade da Santa Maria, essa macro região aqui. Quarta coordenadoria da saúde, se não me falha a memória, doutora Adelé. Santa Rosa tem alguém que está colado a ela, além de ter um maior número de representantes no Congresso Nacional e no Senado. E um exemplo é o deputado Osmar Terra, que já foi ministro da saúde, secretário da saúde. E Santa Rosa, ele foi muito generoso a pretérito Santa Maria. Quem lembra do aparelho de mamografia que foi retirado daqui de Santa Maria, aí no pretérito não tão recente e foi levado para a região de Santa Rosa? Quem lembra que ele foi o que mais obstruiu a questão da abertura do hospital regional? Que nós, doutora Adelé, poderíamos fazermos a abertura lá atrás pela Ebserve, uma empresa pública e privada. Aí eu concordo, não fundação. Porque fundação, dizia ao final do Brizola, tem os interesses. E os interesses, sim, são políticos, Matheus. Políticos. E da forma que é colocado, e a vereadora tem razão nesse quesito, que é uma prefeitura que não valoriza profissionalmente profissionais da saúde, aí eu insiro, insiro técnico de enfermagem, enfermeiros, médicos, e médicos especialistas, não vai ter ninguém prestativo para fazer um concurso. é muito ruim. O déficit de material humano vai ser ainda maior, ainda pós-pandemia. Mas dizer que se é municipalizar nesse momento, não discordo, não concordo. A saúde, é reforçar o SUS, reforço mais uma vez, porque a gente sabe que um bom gestor público que está pecando, nosso prefeito, nesse quesito, fazer concurso, agora já não há mais possível, pense pelos prazos eleitorais, ou chamar os que já existem aí, concursados, agente comunitário de saúde, combater a questão da doença, precaver lá na base, o trabalho de campo, formiguia. E a região leste, Camobi, não só Camobi, e muitas outras regiões, está muito, muito deficitária, ou ele existe. E se você não tem um agente comunitário de saúde, sobrecarrega as unidades de saúde, Matheus. esse vereador fez alguma emenda, desculpa, questão não é emenda, com o então deputado João Derlei, que trouxe muito recurso para a saúde, além da ambulância, dinheiro para o pé do patronato, respiradores, aquele projeto fio para conservar vacinas e remédios, alta temperatura, conservando até quatro dias, que conseguimos várias unidades de saúde, e isso é o que faz um parlamentar, é buscar o recurso, fiscalizar, e sim, a questão pontual, mas de fato nós estamos deixando, e concordo nesse quesito com a vereadora dele, a desejar muito na questão da saúde. E tudo passa pelos gestores, e passa como Santa Maria foi maltratada nessa questão pelos governos tanto estaduais e federais, com seus representantes lá, porque passam a deteriorar um sistema em privilégio do outro seus currais eleitorais, é isto aí, currais eleitorais. E o que acontece? Talvez isso baseado, concluindo, Matheus, porque aqui o todo poderoso, generoso, que tem que embarcar toda a região, o grande hospital universitário, se a nossa saúde estaria uma calamidade total, o grande hospital universitário está lá na região, deixa quieto, fica obsoleto, não abre hospital regional e está aí. Tiveram que a toque de caixa na força, na marra, talvez politicagem, abriu alguns leites. É isso aí, Matheus. Viradora dele, o virador Jorjão traz na sua manifestação uma questão importante que acho que está linkada com a pergunta anterior que eu fiz para a senhora e eu queria retomar, que é a questão de pensar um novo modelo, um modelo público, mas repensar a saúde. não lhe parece como médica que, de repente, a prevenção, como o virador Jorjão colocou na sua fala, poderia ser mais utilizada num novo modelo de saúde, de repente priorizar a prevenção para gastar menos, de repente com medicamentos, com leitos, enfim? Sim, sempre a prevenção é melhor. Como prevenir? Fortalecendo as unidades básicas de saúde, que é o serviço primário. Que no SUS, as divisões é primário, secundário e terciário. Quando a gente chega no terciário? Quando tudo falhou. Então, as unidades básicas de saúde, os programas de saúde, os agentes comunitários, porque o agente comunitário é aquele que vai na casa das pessoas e dá o retrato da família. os programas de saúde e de prevenção de diabetes. A gente faz vários programas de saúde aqui. Quantos que são realizados? Aí que está o problema. Então, é tudo muito bonito. Programa de prevenção do diabetes, programa de prevenção de hipertensão, programa disso, programa daquilo. Se os programas fossem realizados, nós não teríamos tanto diabetes, hipertensão, cardiopatia, obesidade, etc. E por que não são realizados, vereadora? Porque eu acredito que não tenha uma saúde pública voltada para a prevenção. Não tem nos postos de saúde profissionais também suficientes e locais suficientes para terem grupos, reuniões, não digo agora, mas tem que ter grupos, reuniões. É assim que a população aprende. E a gente aprende por insistência, não é uma reunião no mês que vai fazer. E as pessoas, como elas gostam dos grupos, porque há 30 anos atrás, a gente tinha grupos. E hoje os grupos, grupos de prevenção do tabagismo. Tabagismo. E assim vai. Porque essas pessoas... Porque tabagismo é um problema de saúde pública. Então, a pessoa vai ter mais problemas respiratórios, vai consultar mais, vai ter mais infecções, vai usar mais antibióticos, depois vai internar mais. Então, é tudo uma consequência. Realmente, a base da saúde é a prevenção. Não tem? Isso é indiscutível. Vereador Jorjão, Jorge Trindade. Tem se discutido muito, ainda mais nesse período de pandemia, e a gente nota que os vereadores estão muito atentos a essas questões, nas sessões, várias manifestações, que é a questão dos EPIs para os profissionais da área da saúde. A gente tem visto, não só no Brasil, mas no mundo todo, que esses profissionais que fazem a linha de frente no combate ao COVID-19 estão sendo muito infectados e muitos, infelizmente, estão perdendo a vida. Pela fiscalização que o senhor faz aqui no município, com certeza todos os vereadores fazem, como é que está a questão dos EPIs aqui em Santa Maria? São suficientes para esse combate ao coronavírus? Olha, Matheus, a gente tem sempre, quando chega até nós, até nós, ido e fiscalizar. E esse vereador o fez lá no que toca com o Hospital de Caridade, quando o cidadão militar me colocou, os profissionais, fui ver, cobrei do Executivo, fomos ver que deu uma brecada em determinado momento ali, algumas questões, e voltou à normalidade. Mas isso é por demais, importante e trivial. Por isso que eu me refiro do nosso papel como fiscalizadores, mesmo em época de pandemia, com as medidas de contenção, a gente muitas vezes, pessoal, tem que estar na rua, porque a gente é um trabalhador do povo. Nós temos aqui pago pelo salário do representante público, pelos munícipes, por você, contribuinte. Com as contenções, digo mais uma vez, temos que ir lá averiguar, sim. Mas, para ver essa questão dos IPIs, Matheus, você tem que adentrar ao hospital. E o perigo é muito grande, você sabe disso. Hoje do dia, estava aí a questão do caridade, questão do óbvio. Claro, é muito, talvez, falácia, mas a gente tem que ir lá investigar. É complicado dever, mas façam a denúncia. Chega até o nosso gabinete, o meu gabinete é o número 2 da Câmara, pelo telefone, pelos e-mails, todos os ramais têm aí, redes sociais, e nós estamos prestamente ir lá fazer as averiguações. Mas o importante que você diga, e retrato mais uma vez aqui, Matheus, é que esse ato generoso e grandioso, humanista, nós, vereadores da Câmara, não só resultou, a exemplo meu e da vereadora dele, essas quatro ambulâncias, mas resultou também em materiais como o EPI e outras coisas, por esse dinheiro que sintetiza quase 6 milhões, desse Poder Legislativo. dinheiro que esse vereador, a exemplo da dele, talvez não sei aonde, e investiu o restante do dinheiro, além de 50% para a saúde, na educação, escolas, equipamentos, pavimentação, fizemos a curva e mandamos tudo para o Executivo. A escola, se Deus quiser, lá no ano que vem, a gente vai refazer essas emendas e vamos direcioná-las. Então, é importante, Matheus, nós estarmos vigilantes, cobrando e dizer esta é a casa que tem que estar de portas abertas, com a medida de contenções, isolamento, o nosso presidente, vereador Bolinha, tem dado exemplo, nós todos, como vereadores, gestões de plenário, muito cuidado, muito cuidado, isolamento social, que é a maior prevenção disto, porque está aí, está aí, o grande abraço, cloroquina, não cloroquina, o que é isso? Você respeite os médicos, as pesquisas, a Organização Mundial da Saúde, tem que fazer nesse primeiro momento, é não deixar faltar equipamentos para os que estão lá, os grandiosos, nossos abençoados, profissionais da área de saúde, nossos guardiões, não deixar faltar IPIs e materiais de toda espécie, é isso, e nós fazemos esse ato de fiscalizar. Vereadores, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta projetando o pós-pandemia, na visão dos senhores. Se falou aqui no SUS, e, inclusive, integrantes da Organização Mundial da Saúde recentemente, ressaltaram a luta e a eficiência do Sistema Único de Saúde do Brasil, com todas as suas deficiências, muitas vezes falta de investimento, mas que vem, com todas as dificuldades, dando conta dessa pandemia numa situação em que o Brasil, juntamente com os Estados Unidos, se tornaram os epicentros da pandemia mundial nesse momento. eu queria perguntar para os senhores, começando pela vereadora Deire e depois encerrando com o vereador Jorjão, o que, depois que passar a pandemia, e com certeza ela vai passar, que conquistas a saúde, tanto privada quanto pública, vai ter? Que aprendizados ficam? O que pode melhorar, por exemplo, para o nosso Sistema Único de Saúde? Vereadora Deire. Olha, a pergunta, que aprendizados ficam? O aprendizado, vários aprendizados, assim, o aprendizado de se reinventar, o aprendizado que as coisas mudam do dia para a noite, vamos estar mais conscientes para próximos, para próximos vírus que podem vir, porque nós sabemos que este não vai ser o último, nem o primeiro, nem o último. Saber que a coletividade é extremamente importante, que toda a nossa ação individual, ela sempre tem uma repercussão coletiva. Antes de começar o programa, nós estávamos falando o quão é importante a nossa conduta, porque a nossa conduta faz com que falte um leito ali na frente, na UTI, a nossa conduta muda a bandeira, a nossa conduta faça com que o comércio possa fechar e aumentar o desemprego. essa pandemia, basicamente, na minha visão em termos de saúde, traz essa visão de coletividade, de corresponsabilidade, uma visão social bem mais ampla que nós não tínhamos antes. É isso que eu gostaria de deixar como mensagem. vereador Jorjão, que aprendizados o senhor acha que podem ficar para melhorar a saúde, principalmente a saúde pública, mas também a saúde privada, a saúde como um todo no Brasil e aqui em Santa Maria? Olha, Matheus, colega, vereadora dele, eu acredito que o aprendizado maior será o espiritual, a nossa espiritualidade, a reflexão que nos passamos a fazer no dia a dia com essa questão pandêmica. Uma melhora, penso eu, porque eu sou um positivista, que era, Deus, uma melhora muito grande no que trata as relações, não só relações institucionais, mas relações humanas. que cada um nós cidadãos exerçam sim os duzentos e poucos mil habitantes da cidade o papel do vereador fiscalizar, fiscalizar e se vigiar no dia a dia. Porque a partir, sim, de questões pontuais, citava a doutora dele, programas como o antitabagismo, das mamas nas mulheres de algumas comunidades e tantos outros que nós vamos precaver as questões pontuais de saúde. Dizer assim que foi também, Matheus, de projetos de leis, só se está rapidamente, nós elaboremos aqui nessa casa, tanto a vereadora como eu, outros vereadores, como programas que entreguemos aprovados ao governo municipal para tratar a questão da melhor idade ou a terceira idade, aos portadores de PCD, programas de fisioterapeutas, profissionais da área de saúde e terapeutas, que muitos necessários sim serão pós-pandemia. Programas e outros necessários que serão, mas a questão é de nós fomentarmos também a nossa economia. E tenho certeza, dentro da minha espiritualidade, eu hoje posso citar como um irmão, por talvez, muitas vezes, um guerreiro, que está me doando mais, eu, pessoa, Jorge Trindade, o Jorjão, ao meu semelhante, naquele gesto de ensinar pescar o peixe. Trabalhar mais, engajado, eu como comunitarista, vice-presidente da associação comunitária, também, e sindicalista, e está me doando mais, por isso que a gente venera a alma, faz com que nós fortalecemos mais, Matheus. E tenho a certeza, a minha função como legisladora aqui vai ser pontual, a defesa da saúde pública e do SUS, mas tenho certeza que cada um de nós sairemos, e queira Deus, e com certeza sairemos muito, muito fortalecidos como pessoas humanas e queira Deus melhores. Está certo. Vereadores, muito obrigado, viu, por vocês terem aceitado o nosso convite, mais uma vez, agradecer e estarem tratando um tema tão importante, ainda mais nesse momento pandêmico que o mundo vive. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e agradecer a toda a equipe da TV Câmara e da Diretoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto